Minimata, vocês fazem promessas de ano novo? Vocês acreditam nesse negócio aí? O que você faz no ano novo? Ah, eu sempre prometo que eu vou fazer dieta, né? Eu sempre prometo. Lembra? Da última vez eu prometi que eu ia perder 15 quilos. Por quê? Não consegui e aí agora eu tive que dobrar a promessa, né? Eu tive que dobrar, porque agora são 30. Mas eu sempre fui magrinha, a vida inteira eu fui magrinha, sabe? E eu queria muito engordar porque eu achava muito sexy a pessoa ter uma barriguinha assim. Aí é uma dica até que eu tô dando, que quando você quer muito uma coisa, que você deseja muito uma coisa com fé, ela acontece. Mas ela veio que impôsse em você. Não entendi porque você tá rindo. Pra animar, né? Ai, gente, eu sempre faço. Eu sempre prometo pra mim mesma que eu quero parar de ser otária, até porque cai uma árvore pra cada papel de trouxa que eu faço. Aí eu também prometo que eu quero ser uma pessoa melhor, que eu não quero decepcionar ninguém. que eu quero largar o álcool, mas o álcool, ele não quer me largar. E como eu falei, eu não quero decepcionar ninguém. Então, hoje em dia, eu prometo coisas mais básicas. Ah, tipo, eu prometo pra mim mesmo que esse ano vou tomar banho todo dia. E mesmo assim eu falho. Não falha, porque eu ia te dar essa dica. Eu ia te dar essa dica. Eu moro em Curitiba, querida. Você acha que tá 3 graus e eu vou tomar banho? Claro que não, eu banho checo e acabou. Ah, que princesa! Depois pergunta por que não transa, né? Mas se for transar e a transa é certa, eu tomo um banho e até depilo. Agora, se não vai acontecer nada, deixa. Mas não, fica no pijamão. Agora eu não, eu não gosto de promessas de ano novo, não. Ah, não gosto de promessas de ano novo. Que você tem que olhar pro seu passado, ver tudo que você fez de errado e prometer mudar. Eu já não gosto de admitir que eu tô errada, então eu já não faço. Entendeu? Aí tem esse negócio, ah, tem que passar ano novo com a calcinha não sei de que cor, que a calcinha amarela traz dinheiro. Calcinha amarela traz dinheiro, a Anitta deve passar ano novo com a vagina agarrada no Pikachu. Porque eu não faço, eu não faço. Agora eu faço promessa de Réveillon. Como assim? Promessa de Réveillon é uma promessa de glamour. Entendeu? É uma promessa que você vai ser mais glamourosa, você vai passar o ano mais glamourosa. Então eu prometo sempre assim que eu vou me maquiar mais, eu vou dançar mais, eu vou me movimentar na hora da transa. Ah, de movimentar? Me movimentar. Então pra mim é isso, é a promessa de Réveillon. Vou continuar toda errada, mas mais glamourosa. Sim. Rainha? Cara, esse negócio de simpatia de ano novo, eu sempre me lasco. Porque aí eu começo a pular em sete ondas e aí eu me perco, vou esquecendo, aí eu não sei o que é onda, o que é marolinha. E aí eu vou me desgraçando, é uma derrota. E aí, é sério, é uma desgraça, gente. Agora, por que que todo ano novo, nego diz saúde, sucesso, dinheiro e ninguém deseja bom senso? Gente, isso não tá certo, não. Eu fico puta. Aí eu fui e fiz uma promessa pro santo pra parar de beber. Aí eu falei, gente, se eu pegar um jobe que tem ali, e primeira coisa, eu não falo jobe, né? Eu falo trampo. Se nada der certo na minha vida, pelo menos eu não falo jobe. Aí eu peguei o trampo, mas o que é que eu fiz? Fui beber cachaça pra comemorar. Ah, aí não dá certo. Desgraça, não dá certo. Pra que que eu vou fazer a promessa? Eu acho que se a gente tiver bom senso no final do ano, eu vou ser a ministra do bom senso. Se não beber, se não ficar embriagada e a onda te levar, porque, meu amor, no outro dia, a manjada tem que me devolver, porque eu já enchi a lata. Vai sujar o mar. Brasil Grande Elenco, aqui é a Copa da Carlota. Se inscreva no nosso canal, por favor, Comedy Central.